Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVA desta sexta-feira, 3 de novembro. Nova Casa de Passagem oferece atendimento à população masculina em situação de rua na capital. Municípios gaúchos discutem estratégias de atuação e fortalecimento das redes de atenção à saúde. No norte do estado, rios transbordam e força das águas derruba casas e arrasta automóveis. As dicas para curtir a programação da Feira do Livro de Porto Alegre neste final de semana. E tem também as atrações da nossa Agenda Cultural. A capital gaúcha ganhou uma nova modalidade de atendimento a pessoas em situação de rua. É uma casa de passagem com vagas para 50 homens. A ideia é fazer o acolhimento com serviços que auxiliem a encaminhar as pessoas de volta ao convívio familiar e ao mercado de trabalho. Diferente do albergue ou do abrigo, a casa aqui garante permanência. Sim, é por um período temporário, por isso uma casa de passagem. Mas durante esses três meses, além da cama, do banho e da refeição, eles conseguem ter um espaço individual e também responsabilidades. Cada um lava a própria roupa e ajuda nas tarefas básicas da rotina. Enquanto isso, a organização da mente e da vida é acompanhada por uma equipe multidisciplinar. A passagem, bem como conceitualiza, é pela expectativa de que seja transitório na vida daquele sujeito para uma condição melhor. Deixar a situação de rua, ter melhores condições de fortalecimento das condições de cuidado, autonomia. E ser encaminhado, enfim, para o retorno à família de origem, às vezes, à própria comunidade de origem e para o mundo do trabalho. E são muitas histórias que merecem essa chance. O seu Luiz é engenheiro elétrico e sempre teve emprego. Mas há dois anos perdeu a esposa amada e se desestabilizou. Eu realmente tive uma queda, de repente uma vida pregressa depois que ela faleceu. Me destruturou totalmente, eu fiquei sozinho, sem ninguém. Eu optei pela rua e acabei me perdendo no álcool, principalmente no álcool, somente no álcool. Mas não foi uma coisa assim muito, mas tinha vezes que era uma garrafa de cachaça. Eu caía, ia para o hospital, abastecava a cabeça. Por isso que eu tento ter um prontuário gigantesco. O Charles também tem profissão, mas caiu no craque. Agora está há 35 dias sem usar a droga, em três anos morando na rua. Não é a primeira vez que tenta parar. Mas agora diz que é diferente porque está focado em voltar a ter autonomia. Eu voltar a trabalhar e voltar a organizar as coisas para eu ter o meu próprio espaço. Um kitnet ou um apartamento como eu tinha antes, alugado. O teu salário poder te manter? Isso, com certeza. É uma construção de organização deles mesmo. Das 6 da manhã até as 21 horas ele pode sair da casa para fazer as suas atividades. Alguns já estão trabalhando informalmente, mas já trabalham. E outros para procurar um novo emprego. Sai para a rua nesse horário para fazer as suas atividades individualmente, cada um deles. A entrada na casa tem um perfil identificado em outros atendimentos na rede. As nossas equipes já tem diagnóstico disso, das pessoas que tem melhor condição de estar aderindo às propostas e à funcionalidade da casa de passagem. Enfim, com base nessa perspectiva e o total de vagas que se tem lá, as equipes encaminham. Enfim, segue também um pouco mais distante o processo de trabalho. E a equipe da casa de passagem, então, de maneira mais intensificada, fortalecendo as relações de cuidado daquele sujeito. Encaminhamento para o mundo do trabalho, fortalecendo a rede formal de serviços. E a gente já tem idealizado abrir outras na cidade também. Estamos avaliando para o próximo ano já uma casa feminina também. Pois o Luiz já é inspiração. Ele está de volta à faculdade fazendo curso de extensão e tem uma ajudante na casa na busca por uma oportunidade no mercado de trabalho. Ela fez o meu currículo, mandou para as empresas. Está indo agora, vou ter uma entrevista agora a partir dessa semana. É tudo que eu preciso. Isso aí é uma coisa que é uma oportunidade, assim, caiu do céu. Que legal. Bom, essa semana, um congresso das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul reuniu em Bento Gonçalves gestores, técnicos, profissionais e estudantes da área. Com o tema Integra SUS, a 33ª edição do evento discutiu estratégias de atuação e fortalecimento das redes de atenção à saúde. Quem traz mais detalhes para a gente em entrevista ao vivo é o presidente desse congresso, Guilherme Ribas. Guilherme, essa troca de ideias deve ter sido bastante interessante entre todos os gestores, pessoas que trabalham na área da saúde. E esse ano, vocês tinham a proposta de explorar a tecnologia, discutir como ela pode contribuir também na área da saúde, né? Debates produtivos? Boa noite. Boa noite. Bom, gente, no 33º congresso, nós tivemos mais de 1.500 participantes, né? Então, nesses dois dias, no dia 30 e 31 de outubro, nós discutimos com mais de 400 secretários presentes, dos 497 municípios, pautas relevantes não somente para o Rio Grande do Sul, mas também para o Brasil. A tecnologia vem muito frequente. Por quê? Porque nós queremos fazer a integração de todos os sistemas. Então, o grande objetivo atualmente, né, é nós conseguir que essa integração de sistemas facilite o processo daquele usuário que acessa as unidades de saúde, que é o usuário que vai precisar da média e da alta complexidade e também, às vezes, vai precisar da alta complexidade, que é o terciário. Então, nós temos uma tecnologia de integração dos sistemas próprios dos municípios, com a integração, com o gerente e o gercom, que é um sistema do Estado, junto com o sistema que é também de Porto Alegre. E integrando também com o sistema federal, que muitas vezes é dos hospitais, nós vamos facilitar, primeiramente, o acesso dos usuários nessas três instâncias e também facilitar o processo, né, de diminuir o absenteísmo de acesso da população. Então, essa foi uma das pautas, mas muito foi discutido, né, a questão do financiamento com o governo federal e com o governo estadual. Foi discutido os avanços das políticas de saúde, né, E também foi discutido a forma da regulação de nós melhorar cada vez mais o acesso nas referências, buscando que nós tenha referências mais regionalizadas nas regiões de saúde para nós diminuir um pouco o acesso, né, até a capital que ocorre muitas vezes de diversos municípios do nosso Rio Grande do Sul. Você trouxe aí alguns exemplos, né, de sugestões que foram surgindo, foram debatidas nesse congresso. Agora, eu queria também que você comentasse alguns exemplos exitosos que foram apresentados com destaque para três iniciativas aqui do Rio Grande do Sul. Em relação às experiências exitosas, nós temos diversas experiências, mas foi discutida a questão da população de rua, foi discutido ambulatórios específicos, né, nos territórios. Também nós pegamos, a partir das experiências do CONASEMES, que foi a Conferência Nacional, que foi em Goiânia, lá no mês de julho, nós tivemos 36 selecionadas, né, do Rio Grande do Sul. E três foram premiadas, né, e com essas três premiadas, duas de Porto Alegre, nós visualizamos e discutimos, né, conforme essas mostras, mostra teu SUS, que é formas de tu destacar as experiências exitosas do nosso Rio Grande do Sul. Nós discutimos bastante de nós conseguir, para o congresso de 2024, que vai ser o congresso em Porto Alegre, do CONASEMES, nós conseguir ter mais selecionáveis, né, que nós mandamos 200 e, mais ou menos, 270 trabalhos, sendo 36 selecionados, né, no Congresso Nacional, que envolve os 5.700 municípios, e agora nós queremos, no Congresso Nacional, que vai ser em Porto Alegre, sediado em Porto Alegre, nos dias 30 de junho, primeiro, 2 e 3 de julho de 2024, na cidade de Porto Alegre, nós queremos que tenha mais exemplos exitosos, né, dos nossos 497 municípios. E, com isso, teve experiência sobre vacinação, consultórios de rua, saúde mental, várias ações que tiveram destaques, né, nesses dois dias de apresentação, que mostram, né, que os municípios de pequeno, médio e grande porte do Rio Grande do Sul têm diversas experiências e quem faz as experiências são os trabalhadores da saúde que lidam, né, no dia a dia com a população. Guilherme, resumidamente, para a gente fechar, gostaria que você pontuasse principais desafios e conquistas do SUS tão importante para a assistência e saúde de todos nós. O desafio é o subfinanciamento. O desafio, nós queremos, cada vez mais, dialogar com o governo estadual e com o governo federal, aumentar o financiamento, financiamento da atenção primária, aumentar o financiamento das UPAs, que nós temos diversas UPAs, né, no Rio Grande do Sul, aumentar o financiamento da questão da saúde mental, que foi uma das pautas que teve aumento atualmente, e também os êxitos que nós estamos vendo, é trazer um destaque dessas experiências que agora nós estamos conquistando, né, pós-pandemia, que foi as equipes trabalhar em conjunto e discutir com outros municípios experiências que foram feitas desde a multivacinação, da vacinação do Covid, da vacinação da gripe, e também agora está tendo destaque também muitos trabalhos relacionados às experiências exitosas da dengue. Então, acho que desafios nós temos, mas nós também temos bastante conquistas nos diversos municípios do nosso Rio Grande do Sul. Com certeza. Guilherme Ribas, presidente desse congresso, congresso das Secretarias Municipais de Saúde aqui do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua entrevista e uma boa noite. Uma boa noite e um ótimo final de semana a todos. Igualmente. Bom, agora a gente muda de assunto para falar do Exame Nacional do Ensino Médio 2023. As provas vão ser aplicadas nos próximos dois domingos, dia 5 e 12 de novembro, em todo o país. De acordo com o Inep, 3 milhões e 900 mil pessoas estão inscritas no Enem. Neste domingo é a vez das questões de linguagem, ciências humanas e redação. Algumas orientações para a hora do teste são bem-vindas. Então, a nossa equipe conversou com o professor de literatura sobre isso. Olha só. No primeiro dia, os estudantes têm 90 questões de linguagens e códigos e ciências humanas, mais a redação. São cinco horas e meia para resolver a prova. Leitura atenta dos textos é fundamental. Para o professor, além de reconhecer os aspectos linguísticos e sociais dos textos apresentados, há outros conteúdos que aparecem com frequência na prova. Gêneros textuais também, diferenciar gêneros mais típicos da função referencial, que é a notícia, a matéria de jornal, ou mais literários, como a narrativa, o conto, a crônica, a breviedade da crônica em relação a outros gêneros, já foi cobrado, por exemplo. E, por fim, aquilo que é clichê já do Enem, que são as figuras de linguagem. Elas aparecem em algum momento lá. É bom dar uma olhada nisso antes. E as funções da linguagem também. De modo geral, a recomendação é descansar no sábado e revisar somente os temas já conhecidos. A essa altura do campeonato, eu digo que não dá para ser o aluno Juscelino Kubitschek, que quer fazer 50 anos em cinco dias. No caso, a semana já está encerrando. É bom já descansar, desacelerar. Se for espiar alguma coisa numa aula de revisão, num aulão online, é de sangue doce. É para reconhecer coisas que conhece já da escola, do cursinho, mais do que aprender do zero. Não tem como agora se preocupar com isso. Agora, é capaz, que se está pronto... A questão psicoemocional, ela é o primeiro passo para a sua aprovação. Lembrando sempre que a TVE transmite todas as tardes o Pré-Enem, programa em parceria com a Secretaria da Educação do Estado, com aulas preparatórias para as provas. E as fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul causaram estragos no norte do estado, na região do Alto Uruguai. Mais de 50 famílias ficaram desalojadas por conta das enchentes. Em Barra do Rio Azul, município com cerca de 1.700 habitantes, os rios Paloma e Azul transbordaram e invadiram hoje pela manhã toda a região central da cidade. O volume de água subiu mais de dois metros em cerca de meia hora. Nessas imagens que circulam pelas redes sociais, a força da correnteza chegou a arrastar uma viatura da Brigada Militar e um veículo da Prefeitura. Casas, lojas e prédios públicos foram alagados. Ao menos uma residência ficou destruída, mas não há registro de vítimas. Barra do Rio Azul já estava com decreto de situação de emergência desde o mês passado, por conta das enxurradas de 7 de outubro. A boa notícia é que o ciclone extra-tropical que se formou na fronteira com o Uruguai e impulsionou essas chuvas, começa a se afastar em direção ao oceano. O sol deve aparecer neste primeiro fim de semana de novembro, mas vem acompanhado de frio fora de época. Vamos conferir os detalhes no mapa da previsão. O avanço de uma massa de ar mais seco afasta a instabilidade neste fim de semana e o tempo volta a ficar firme em todo o Rio Grande do Sul. O sábado ainda começa com o céu encoberto, mas a nebulosidade deve diminuir ao longo do dia. Por conta da influência do ciclone extra-tropical em alto mar, há risco de rajadas de vento intensas de até 100 km por hora na faixa litorânea. No domingo, os ventos perdem força e o sol predomina em todo o estado. Já as temperaturas despencam com a chegada de uma frente fria. As mínimas ficam abaixo dos 10 graus na maioria dos municípios e pode inclusive gear domingo na região dos campos de cima da serra. Em Porto Alegre, o fim de semana inicia nublado, com temperaturas variando dos 12 aos 20 graus. Mínima de 6 e máxima de 17 em Caxias do Sul. E em Passo Fundo, os termômetros vão dos 7 para os 18 graus. Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem os destaques da programação da Feira do Livro para este final de semana. E tem também as atrações da nossa agenda cultural. Em Porto Alegre, depois de um dia chuvoso, com predomínio de céu fechado, as nuvens diminuíram e o sol apareceu no final da tarde. Neste momento, temperatura na casa dos 18 graus no alto do Morro Santa Tereza. Neste momento, temperatura na casa dos 18 graus no alto do Morro Santa Tereza. Estamos de volta com o Redação TVE para falar de cultura. O final de semana vai ser cheio de atividades lá na Feira do Livro de Porto Alegre. E quem está na Praça da Alfândega traz agora os destaques dos próximos dias é a nossa colega Fernanda Bastos. Boa noite, Fernanda! Olá, boa noite, Dalva, todo mundo que está nos acompanhando. Aquela chuvinha persistente que veio desde o feriado parou. Muita gente circulando aqui já no clima do sexto, hoje por aqui. E então a gente veio conferir esse início de final de semana que vem com muitos lançamentos. Um deles vai ter a sessão de autógrafos amanhã. É o Casa Estudo Psicanalítico, Filosófico e Literário do Habitar, da Ariane Severo, que está comigo aqui. Vai falar um pouquinho para nós, assim, quando a gente pensa em casa, geralmente a gente fala assim, vai na casa de alguém, a gente conhece mais aquela pessoa ou até conhece ela de verdade. Tem um pouco de verdade nisso mesmo, Ariane? Ou é senso comum, assim, bobo? Bem-vindo aqui. Obrigada, Fernanda. Obrigada, TVE. É assim. A casa revela a personalidade do seu ocupante. Nos mínimos detalhes, nos segredos escondidos, naquilo que é visível, invisível. A maneira como a gente decora a casa é muito pessoal. As cores que eu escolho, né? Se eu coloco folhagens, a maneira com que eu escolhi para organizar aquele ambiente por onde eu vou circular, né? Tudo isso diz muito do habitante. Então, por isso, assim, que a psicanálise se interessa muito por eles, por esses estudos, porque uma dimensão psicológica, que às vezes é até inconsciente para os moradores, ela se revela através da casa. Então, a gente pede desenhos, por exemplo, das plantas da casa, ou agora, durante a pandemia, com os atendimentos online, nós entramos, literalmente, para dentro da casa das pessoas, né? E passamos, então, a conhecer um aspecto desses pacientes que nós não conhecíamos antes. A casa é, de fato, a morada do ser, né? E, então, por isso, ela reflete muito do nosso interior. É reveladora, né, Ariane? E a gente aqui no Redação TVE, né? Nossa equipe de reportagem vem cobrindo muito, falando muito dessa tragédia do Vale do Taquari, né? Que muita gente perdeu suas casas. Ali, acho que a gente percebeu um pouco, né? O quanto, quando a gente perde a casa, a gente é impactado, né? Pela perda de memórias, pela perda até mesmo da nossa identidade, do nosso passado, né? Exatamente, Fernanda. Então, assim, a casa é considerada o umbigo da nossa identidade, né? Então, perder o lugar, mesmo que momentaneamente, é perder a nossa identidade, né? Então, assim, essas situações mais graves, né? Como essas tragédias socioambientais, elas fazem com que as pessoas, às vezes, saiam momentaneamente da casa, né? E retornam e, às vezes, perdem definitivamente a casa e tudo, né? Os objetos, as suas coisas pessoais, objetos que também são identitários, né? As nossas lembranças, fotografias, tudo, né? Os documentos, tudo o que diz de nós, né? Então, é muito grave, isso provoca desconexões, né? As pessoas até se despersonalizam momentaneamente, é muito desorganizador, grave. Eu tratei também muito desse tema num livro anterior, que é este aqui, Nina, Desvendando Chernobyl, que é quando ocorreu o desastre, né? Na Ucrânia, né? Com a explosão dos reatores atômicos, e as pessoas perderam tudo, né? Como esses acontecimentos vão se repetindo, né? E a psicanálise, a filosofia, a literatura, já, de alguma forma, assim, trabalham e antecipam, e também nos ajudam a entender, né? Acomodar um pouco esses sentimentos. Ariane, vamos chamar o pessoal, né? Amanhã, os autógrafos são às 5 da tarde, né? A gente reforça esse convite e tem um debate também, que vai ser dia 10 às 4, né? E aí, no memorial, vou conversar um pouco sobre esse livro, que eu penso que ele, se ele trata da casa, ele trata, né? De todos nós, né? E agora eu estava te vendo grávida e pensando, né? Que o primeiro lugar onde nós somos alojadas é no corpo da mãe, né? Então, esta é a referência da casa. Lugar de aconchego, né? Lugar onde a gente se sente protegido. O meu Francisco está abrigado aqui. Muito obrigada, Ariane. Muito obrigada pela entrevista. Sucesso amanhã nos autógrafos. Então, aqui do lado, ó, aqui atrás, o pessoal já está vendo aqui na Praça dos Autógrafos. Amanhã, às 5 da tarde, então, e no dia 10, acompanhar também esse debate, que só pelo pouquinho da entrevista que a gente já viu, que vai ser muito rico. Sucesso mais uma vez e um bom final de semana. Quem quiser comprar é na Besouro Box, na Banca 40. Tá dado o recado. Obrigada, Ariane. E a gente segue aqui, ó, porque a agitação é grande. E no domingo, tem o meu parceiro aqui, de Cantos do Sul da Terra, o Demetrio Xavier, que vai estar autografando, né, Demetrio? Aliás, tem um recital com a Beth Krieger, a 6, né? E a 7, sessão de autógrafos do horário nobre do domingo. É isso mesmo? E o que o pessoal vai encontrar nesse cevando a palavra? Cevando a palavra. Eu estou ouvindo a Ariane falar sobre a casa e pensando que isso aqui tem muita relação com a nossa casa, né? Com as nossas duas emissoras, com a rádio, com a TV. Porque, é claro, o cevando a palavra, todo mundo sabe, é um quadro dos dois programas. E tem a ver com esse cevar de alimentar, de engordar num sentido mais antigo, mais tradicional, mas, sobretudo, aquele sentido imediato que eu acho que todo mundo pensa. O cevar de um mate. Um mate que tu fazes e compartilhas, né? Então, a gente faz isso com a palavra. Será que é pretencioso achar que a gente engorda, incrementa, aporta algo à palavra? Acho que não. Acho que todos nós fazemos isso. E é muito legal poder fazer isso numa criazinha assim, consolidada, plasmada, em um livro, em um livro bonito, como está esse aqui. Todo mundo serve a palavra, mas tu de uma forma especial, né, Demetrio? Na rádio, na TV. E aqui também, no livro, tem uma grande referência tua, né? Sem dúvida. Porque aqui tem crônicas com cheirinho de ensaio, em grande parte. Todas relacionadas a coisas do sul da Terra, todas relacionadas à nossa região. Vocês vão encontrar algo sobre Martim Fierro, com cara de estudo e de pesquisa. Como vão encontrar inquietude sobre palavras da região, como aquelas que, às vezes, eu levo para os programas. Coisas assim. Também coisas da minha vida, das minhas vivências. Algumas publicadas em algum veículo, até três em livros coletivos, outras inéditas escritas para ele. Você vai dar a palavra um pouco de tudo isso. Imperdível. Então, no domingo, né, a gente prestigia o Demetrio. Às seis da tarde, com a Beth Krieger. Vai ser no Espaço Carlos Zubim. Aqui atrás também, ó. E do ladinho, já fica ali pertinho, né, Demetrio? Já vai para os autógrafos. Já pega o autógrafo do Cevão da Palavra. Muito obrigada, Demetrio. Sucesso em mais essa empreitada das muitas de sucesso que tu tem. E, pessoal, um bom final de semana. Um beijo para todo mundo. Bom fim de Dalva. Valeu para ti também, Fê. E aproveita o passeio na Feira do Livro. A gente continua aqui trazendo mais dicas para o final de semana no estúdio, com destaque agora para as atrações musicais. Confira a nossa agenda cultural. Marcos Delfino homenageia os secos e molhados com um tributo aos 50 anos do conjunto. Será logo mais, às oito da noite, no Teatro São Pedro. O compositor e cantor vai interpretar os repertórios dos dois discos que consagraram o grupo. Nesta sexta-feira, às oito da noite, Jorginho do Trompete estará no Odeon Snack Bar. Com Luiz Mauro Filho, vai tocar clássicos do Jazz e da Bossa Nova. O artista é reconhecido como um dos melhores instrumentistas de sopro do país. Ainda nesta sexta, mas às nove e meia da noite, Xande de Pilares sobe ao palco no Auditor Araújo Viana. O cantor e compositor traz a Porto Alegre, a turnê, Esse Menino Sou Eu. No set list, os sucessos que marcaram as três décadas de carreira. Já no sábado, é a cantora Daniela Mercury que se apresenta às nove da noite no Araújo Viana. A artista traz para a capital gaúcha o show Baiana. O álbum de mesmo nome foi lançado em 2022. A cantora desembarca por aqui com os grandes sucessos da trajetória. No domingo, a partir das oito da noite, no Bárbaro Cervejas Especiais, tem Só Amor com Flu Carlinhos Carneiro e Chico Bretanha. Os artistas fazem um passeio romântico e reflexivo pelo cancioneiro universal do sentimento. Do rock, a Jovem Guarda. A entrada é gratuita. E o domingo ainda reserva ritmos nordestinos que podem ser curtidos no Espaço Cultural 512. O baião de cordel é a atração da casa com muito forró. E há o som do Jorginho do Trompete e do Luiz Mauro Filho que a gente encerra o Redação TV dessa sexta-feira. A seguir tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, boa noite e ótimo final de semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.